Woo! 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 Releneca Plip do Clames & Scott e Abadkę Duke PN West e marzona Rena... Resta... Verne... Clames & Scott e Clip do Plame West e marzona Rena... Maxe Valência Woo! 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 Motor?? maintenance Excelente cara Excelente cara Pol! 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 Nada legendando Tá ligado de vocês, eu não sei fazer Que nem o Barreto pode crer, só que não deu certo meu mano Tô começando devagar, tô tranquilão Foi só um momento, meu trinta de reflexão Na real, na verdade, eu vou avante Eu fiz isso daqui pra você ter uma chance Aê, cê tá ligado, mano, que eu tô na filha Meu cabelo e sua copa, montei minha armadilha É desse jeito mesmo, na improvisação O óculos é quadrado, pra combinar com o caixão Aê, cê tá ligado, aqui já vou falando Eu vou fazendo um verso, eu vou me dedicando É desse jeito mesmo, na improvisação Nem adianta gritar, cê tá sete polvos no chão Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Ok, 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 eu nem entendi que cê começou fazendo um pouco incontado Parece a rabiola que eu repito fácil Pode crer que eu sigo aqui desenrolando na levada Nem vou falar a palavra porque tem a criançada Garotada e eu não quero vir pra influenciar Vim com a batalha de rima pra poder te assassinar Ele começou travando pelo amor Achei que era a batalha de MC Trouxeram um liquidificador Ô meu parceiro, por isso que eu te mato Eu te ataco e eu te mato Porque pra mim cê é fraco Vai descer do palco, cê subiu no salto Por isso que eu rimo e eu rimo bem alto Ah, nem é fã de Detroit Ah, e eu escuto o Floyd Ah, meu parceiro como pode Vocês viram o Goku hoje virar saia de God Ah, barulho pra eu sair com vontade Porque começou Barulho para a dela Barulho para a WM WM, U, A Quem terminou Começa Vamos ver gerar o camão pra cima, DJ Paul O parceiro começou pra você A ver A ver A ver A ver A ver A ver Essa é a história de um anão que DJabava A não deixava, a não deixava Essa é a história de um anão que DJabava A não deixava, a não deixava Rimas em 3, 2, 1 Rimas O jogo deve tá tocando, lembro de 2017 Quando iniciei e comecei a fazer rap 2023, vi que o tempo passou Só que o meu amor pela cultura não mudou Eu amo essa cultura e quebrar sua coluna Daqui você vai sair quebrado Então já se acostuma, me manda pro caixão Não vou morrer feliz Eu prefiro ser queimado e faltar da fênix Da cinza que nem fene kicks E mesmo eu travando o clima não fica rancinza Posso ver o arco-íris Até porque emice pega o mic pra passar visão Dilata sua coquila e atinge a sua íris Veja que eu não vou perder meu argumento Cerveja, você pode beber Por isso nunca acaba Até porque eu indico uma cerveja Que depois de eu te bater Cê precisa afogar suas mágoas Ele falou de picotar Na moral, tô na valinha Eu vou picotar sua raia Eu vou cortar a suazinha Só que eu tô diferente Minha rima aqui é rara Eu vou cortar e amassar a lata na sua cara É trevizentura Aqui dona levada Cês viam ali, indicando homens as travadas É desse jeito mesmo Eu tenho um conceito Você travou também Isso é medo ou é respeito? Você tá ligado, pode pá Eu trabalho aqui mesmo Do que eu queria tentar É desse jeito mesmo Eu tô improvisado E mesmo eu errando Não muda o resultado Aê! Cê tá ligado, eu tô sagaz Eu sou brasileiro E brasileiro corre atrás É desse jeito mesmo Eu tô no sapatinho Se caso eu apertar A gente tão gentil É desse jeito mesmo Eu sou verdadeiro Nós vamos pro terceiro No jeitinho brasileiro Terceiro 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 Mas aí, cês querem ter certeza Cês querem acordar, hein A gente fez uns gritos Cês não tão na Champions League Cês não tão no campeonato inglês Lá assim, ó Pra assistir um jogo de futebol Saiu o gol Nossa E o cara Cês tá na Batalha da Leste Então vamos se situar aí Vamos acordar Vamos mostrar lá Pra aqueles pessoal lá Do outro lado Que aqui tem rap Então antes de mais nada Tem que é terceiro Muito louco Grito Que é Sangue Vamos nessa Esse aqui começa 4, 2, 2, 2 Geral, com a mão pra cima Geral, 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 geral E aí E aí Pro 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 Cê não viu Cê maldade Rimbou por Dils Traz o lenço pro magrão Mata esse cara no Dils Cê não viu Cê maldade Rimbou por Dils Traz o lenço pro magrão Mata Mata esse cara no Dils Rimbou 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 Coloca ele caral Rimbou Ele caral Rimbou 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 Deixa que eu gato esse cara, cê tá ligado que eu não tô mostrando Tá nesse cara na base precido, como se fosse ex-americano Mano, eu não erro você, tá ligado, que desse jeito já não é a teca Hoje eu te batendo lá no CD, que eu honro toda essa América Ele balanque de cheque, tá ligado que essa é a tese Cê não tem dinheiro pra ser verdadeiro, meu mano, você tá de black Ele puxou o grito, tá ligado que essa é isso Ah, hoje cê tá indo saber por quê, seu grito vai ser de socorro O meu grito não é de socorro, socorro é uma estação do metrô Essa extração da breve já fez, uma rima e nela ele lucrou Por isso mesmo ele falou que é ex-americano, não vai ter vestígio Pode ser ex-americano, eu tô com a flecha, represa e dos índios A nossa diferença, por isso que eu sigo fazendo aqui, meu amigo Eu falei sobre flecha e a vitória tá no peito, falei concupido Porque ele já traz para mim, essa folhinha se liga, consome Vou conquistar a folhinha de hoje, pra ganhar ela eu risco seu nome Parece claro, eu falo de estação, literalmente cê é um vacilão Nunca se fala essa parada, quando cê rima com o cara do vagão Cê não entende que eu faço freestyle, e nessa baixa eu deixo meu sorriso Se eu fosse uma estação, era iluminado, era um paraíso Ele era, cê era um paraíso, é por isso que não tem virtude Paraíso, vai ter seu juízo, eu te matei, vai precisar de saúde Já que quer falar sobre estação, é por isso que você ramela Eu sei que essa é clichê, mas é a batalha da leste Da guerra já era, não já era, cê se perdeu Cê tá ligado que agora, esse cara se comprometeu Pega a visão que eu te falo, cê tá ligado, cê liga o alerta Eu rimo na linha vermelha, e a sua morte na linha direta É a morte na linha direta, e é por isso que eu faço freestyle Sobre linha, são linhas de soco, é linha direta Só que eu mando punchline, não sei se é essa você que pega E é por isso que você não viu, sair da linha ou pra rimar no rio Pega a batalha, cê tá por um fio, não é por um fio, cê não entende Mano, que agora eu tô no sedição E o batião seja meu fio, eu tô por um vagão Cê tá ligado, meu mano, que agora é sem sacanagem Ele tá tipo vazião, pode botar pra descer Eu já sento a minha massagem Veio a causa da massagem, e eu já passei minha leixagem Escutei até o sabotagem, a predica é compromisso que essa falta é viagem E é por isso que eu tô com a malandrade Sem sacanagem, não tem concurso Sobre o quartinho, eu sou acostumado, queria ser PM, mas não passou no concurso Marulho, precipício, rogão Masha, gostou de escutar da cima a prova, só vai com vontade Vamos lá, mano, não gostou, nem grita Marulho, quem gostou das rimas de Dela Marulho, quem gostou das rimas de WM WM pra próxima fase, certo? Mas aí, muito, muito barulho para a terra da família